Opa! E aí, gente? Como é que cês tão? Tranquilos? Eu sou o Geleia e hoje eu tô aqui com a parte 3 da nossa série aqui no canal, mostrando addons pra vocês, mano. Hoje eu trago aqui mais 5 addons incríveis no Minecraft Bedrock que vão melhorar o seu survival, deixar muito top, mano. Eu já postei dois vídeos que foram muito bem, todos os dois já passaram de 40 mil acessos, então acho que vocês gostam desses vídeos aqui. E se você não assistiu eles, mano, passa aí na descrição, passa aí no canal, mano, tem ali a playlistzinha aí de listas de curiosidades. Tem todos os vídeos do canal de listas, de curiosidades, de addons, de séries, de farms... séries não, mas farms, enfim, muita coisa da hora. Se você quiser assistir, passa aí. Também se inscreve aqui no canal, mano, pra não perder mais vídeos como este, velho. Ativa as notificações aí pra não perder, né? E, mano, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, olha só. Eu tô aqui com a... se eu apertar T ou chat, vocês tão vendo que o chat tá igual o do Java, né? Tá mais clean, digamos assim. Bom, saiu aqui no canal, ou vai sair, eu não tenho certeza ainda, um vídeo ensinando a deixar o seu Minecraft Bedrock, a interface dele, igual a do Java. Olha só que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Então, passa aí no canal que tem um vídeozão muito top sobre isso também e bora lá agora pros addons, né, velho? Bom, mano, o primeiro addon que tem aqui, basicamente, muda... ele adiciona os zumbis de neve, mano. O zumbi congelado aqui na neve, mano. Exatamente, o nome desse addon aqui é Snow Year Snow, é neve mais nevada, tá ligado? E, basicamente, ele adiciona estes bichos aqui, ó, mano, pra não ficar só aqueles striders, né, que são os esqueletos, que eu não sei porque que não spawnou aqui ainda. Mas, provavelmente, daqui a pouco eles vão estar aparecendo por aí, os esqueletinhos da neve. E, olha só, já nasceu aqui um zumbizinho com um zumbi em cima, muito bonitinho. E, basicamente, ele adiciona aqui algumas coisas na neve pra você. Ali é o strider, ó. Vamos ver aqui o que ele dropa, mano. Olha só, vamos ver. Se você matar ele, ele vai dropar carne podre. E, pelo que eu vi, ele dropa também, às vezes, assim, raramente, bagas doces e bolas de neve, mano. Então, você pode encontrar essas paradas aí, muito top. E é um novo zumbi aqui do bioma de neve, né, véi? Ele também adiciona aqui, mano, estes blocos aqui, ó, de neve, que é tipo um tijolinho de neve, muito lindinho, mano. Dá pra você fazer uns desglos, muito da hora. Olha aqui, eu vou pegar e vou fazer aqui o bloquinho. Você faz desta forma, você consegue quatro. Aí você pode colocar aqui do jeito que quiser. É muito da hora. E olha só, vê, nasceu aqui um bichão desse com a armadura, mano. Que bizarro. Ele também adiciona uma nova comida, tá bom? Olha só, você pode colocar aqui quatro baguinhas, três baguinhas doces. Você faz suco de sweet berry. Muito gostoso, muito bonitinho também, mano. Ele é bem interessante, né, porque é mais um tipo de comida interessante aqui. Olha só, mano, esse bicho aqui, quando ele te bate, ele te dá cansaço e lentidão. Não, lentidão é do outro. Esse aqui te dá cansaço. Muito louco também, mano. E eu tô pegando fome aqui pra ver como é que funciona, quanto de vida ele regenera esse aqui, esse sweet berry juice. Vou testar aqui, então, ó. A frutinha vermelha, ela cura dois. Não, um só, esse que cura. Ó, ele cura dois. É melhor tu usar a frutinha do que a... Não, é melhor tu usar o suco do que a frutinha. Porém, tu precisa de três frutinhas pra fazer um suco. Então, você que tem que decidir aí, né? Ele adiciona também aqui, mano, o leite, véi. Olha só. Vou botar aqui pra cima. Eu vou fazer o seguinte. Fazer o leite aqui pra gente. Não, adiciona o queijo, no caso. Que louco, véi. Que da hora. Dá pra você fazer também aqui gelo. Olha só, mano. Você coloca um balde de água e uma neve e ele vira um gelo. E você recupera o balde ainda. Então, tipo, dá pra você ficar fazendo aqui coisas infinitas. Muito da hora, véi. E também adiciona uma coisa que a gente não tem no Minecraft, até onde eu sei. Que é transformar neve em bola de neve, mano. Dá pra você transformar bola de neve em neve. Mas neve em bola de neve, até onde eu sei, não dá de transformar. E, bom, gente. O segundo addon aqui é o Eternal Adventures. Ele adiciona muita coisa pro seu mapa. Porém, é assim, é meio difícil. Porque aqui no Bedrock não tem como usar uns comandos aqui pra encontrar um bioma específico e tal. Mas ele adiciona vilas piratas. Ele adiciona alguns mobs novos, ó, mano. Ele adiciona aqui um vendedor de quest, basicamente, ó. Encontre e venda os baús dos stays. Eu não sei o que é que é stays. Encontrados em dungeons. Encontre uma gema vermelha. Aqui, é... Mano, tem muita coisa da hora. Aqui é outro bicho. Aqui tem outro bicho. Que ele troca tridente por doublon. Mano, isso aqui é muito interessante. Aqui, ó. Quest Buyer. Esse aqui, você dá os negócios pra ele. Dá uma caixa de merxante. Você consegue uns negócios muito loucos aqui, véi. Olha, eu vou ser sincero. Eu não manjo aqui dos addons. Mas, basicamente, você vai jogando aqui. Aí, no comentário fixado, vai estar o link, né, dos addons. E lá vai ter a página mostrando tudo, mano. Você vai vendo as fotinhos lá e vai vendo o que você tem que fazer. Mas, basicamente, é isso aí, mano. Você tem que encontrar, tipo, em dungeons, assim, os baús perdidos. Encontra navios piratas. Ele tem uns addons de... Ele tem uns addons, não. Ele tem umas customizações de atualização do deserto. Esse addon aqui também adiciona uns mobs novos. Olha só, tem, acho que, elefante aqui. Ele também tem... Mano, tem muita coisa, cara. Ele adiciona elefante. Adiciona camelo. Escorpião. Adiciona múmia. Múmia maldiçoada. Também adiciona os Desert Scrolls. Que é, basicamente, é, aqueles... Aqueles negócios de filme que tem uns textos, assim, escritos dentro de uns livrinhos, tá ligado? Enfim, mano. Pra descobrir tudo que esse addon aqui adiciona, você vai ter que jogar aqui, né? Mas, é muito interessante, mano. Então, bora lá pro terceiro. Bom, gente. O próximo addon aqui, ele adiciona nada mais, nada menos do que blocos decorativos, mano. Mas, antes da gente continuar, quero pedir pra você decorar o botão de like aí, mano. Você tá vendo que ele tá cinza, então você pinta ele de azul, deixando o like aí. Você vai ajudar demais o canal aqui. E, olha só, mano. Esse addon é o seguinte. Você vem aqui na bancada de trabalho, você coloca aqui uma lã. O pepita de ouro, você faz gotas de gota para lá, né? É espanhol o nome. O negócio é espanhol, então o nome dele vai ser espanhol, né? Mas, gotas de piedra. Aí, você bota aqui, gotas de... Não, calma. É, eu fiz errado. Você bota aqui a madeira, ó. Gotas de madeira. Aí, gota de quarto. E gota de vidro. Não, gota de ladrilhos. Gota de decoración. Aí, ele adiciona várias gotas. Aí, você vem aqui no cortador de pedra e vai mostrar aqui tudo que você pode fazer. Olha só, mano. Cara, isso aqui é muito top. Muito insano. Ó, ó. Tem várias lãs diferenciadas, mano. Dá pra fazer muita decoração. Provavelmente, eu vou adicionar na minha série de Minecraft aqui com addons. Que se você não conhece, mano, tem uma série de Minecraft Bedrock Edition com addons. Muito top que tá rolando aí. Quero fazer muita coisa nessa série. Também tem aqui, ó. Tá, esse aqui eu já... Tá, tem que ver o de pedra agora. O de pedra adiciona todos esses estilos de pedra aqui. Pedra 5. Pedra 3. Pedra 1. Olha que lindo, véi. Também tem o gotas de quartzo. Aqui adiciona o quartzo naranja. Quartzo turquesa. Que é muito lindo. Olha isso aqui, véi. Que coisa mais linda. Caraca, véi. Eu quero muito construir com isso aqui. Ó, também adiciona aqui as gotas para ladrilhos. Que faz os tijolos diferenciados, né? Ladrilho café. Ladrilho morado. Cara, isso aqui é muito bonito. Mano, eu quero muito isso aqui, véi. Você pode vir aqui fazer a gota para decoração também. Que adiciona um monte... Ó, decorativo roxo. Decorativo verde. Isso aqui é o vidro, no caso, tá bom? Cara, isso aqui dá pra fazer uns pisos muito da hora, mano. Caraca, véi. É muito lindo. E tem as gotas de madeira. Que você pode fazer madeira colorida aqui, né, mano? Olha que lindo também essas madeiras coloridas. Na moral, véi. Esse aqui é um dos que eu mais gostei até agora, véi. Comenta aí embaixo qual é o seu favorito quando terminar o vídeo. E, gente, esse próximo addon aqui, mano... Vocês já estão vendo ali atrás. Ele adiciona 40 novos mobs pro Minecraft. E olha aqui, mano. Ele adiciona vários monstros de terror. Esse aqui... Ele adiciona vários monstros dos filmes de terror, mano. Será que ele bate na gente, véi? Com certeza. Meu Deus! Ele adicionou levitação, mano. Que b... Eu não sei que bicho é esse aqui, mas olha só. Vou vir aqui na aba do criativo. E você pode encontrar pelo seu mundo aí... Todos esses bichos aqui, mano. Cara, é muito bicho. Tem o Buki Badabuki aqui. O Candyman. O... Pânico. Cara, é incrível. Olha a Samara, véi. Ah, esse aqui é um boss, mano. Tem alguns bosses também que você pode ver lá pelo site como é que faz. Tem alguns que você pode até interagir, mano. Não sei se... Eita, pega. Sai daqui, véi. Olha isso aqui, mano. Esse aqui é o... Aquele o... O Jigsaw, né? Mano, que medo, véi. Na moral. Peguei mais alguns pra mostrar pra vocês aqui. Caraca! O Pennywise, mano. Que da hora. Outro palhacinho. Viúva Negra. Não, bruxa... Bruxa... Sei lá. Blair Witch é bruxa alguma coisa. Esqueci o nome dela. Cadê? Atrás de você. Venha. Esse aqui quem é? Um canibal. O Jack. O... Eu acho... Eu não sei. Acho que é o Here's Johnny. Não, daí é o Johnny, não é o Jack. Archie, o palhaço. Mama. Que isso, velho? Sai daqui. Annabelle e o Chuck. Caraca, mano. Isso aqui é muito insano, velho. Nossa, imagina um mapa de terror. Na moral, gente. Eu vou botar um desafio pra vocês, velho. Quem fizer... Ó, o seguinte. Ó, vai ser aqui nesse vídeo mesmo. Um mapa de terror aqui no Minecraft Bedrock. E me mandar lá no Twitter ou no Discord. Tá tudo aí na descrição. Ou no Instagram também. O melhor de todos, eu vou fazer um vídeo jogando nele, mano. Nesse mapa aí. Se você tiver um canal, eu posso falar dele. Enfim, alguma coisa aí. Então, faça um mapa aí que talvez eu vou fazer um videozão muito top. Se o mapa ficar muito bom, velho. Usando esse addon aqui, obviamente. Vale lembrar que ele não adiciona somente os monstros, tá? Além de adicionar esses 40 monstros, ele adiciona um monte de coisa. Um monte de espada diferente. Um monte de loucurada. Então, vocês olhem lá no site tudo que dá pra fazer. Eita peste. E, manos, por último, mas não menos importante. A gente tem o addon Lotho and Chaotic. Que ele adiciona muita coisa louca. Ele adiciona vários bosses. Ghasts e Blazes gigantes. Ele adiciona o Phantom gigante. Adiciona um vampiro que eu acho que ele morre durante o dia. E dropa um monte de coisa da hora aqui pra gente. Ô, louco. Mano, zumbi de elite. Zumbi gigante. Zumbi fantasma. Cataprete. Que é um cara que te defende, aparentemente. Pelo jeito, sim, velho. E, mano, olha esse ghast, velho. Caramba. Você irritou o deus ancião. Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também aqui. Que é isso aqui, ó, mano. O tapete mágico. Você pode montar no tapete mágico aqui. Pera aí, deixa eu sair. Deixa eu fazer um fora da água. Tapete mágico, barra clear. Você pode montar no tapete mágico. Aí você vai precisar de uma sela e de um graveto. Você vai equipar aqui, ó. Eu só não tô entendendo muito bem como é que anda, mas... Vamos ver. Eita peste. Mano, esse aqui é um tapete mágico muito louco. Que, ó, você pode sair voando aí pelo seu mundo. Caraca, que bizarro, mano. Olha aqui, velho. Eu tirei o graveto e ele começa a subir. Ó, a gente tá voando aqui com o tapete mágico. Caraca, isso aqui é muito legal, mano. Aí dá pra colocar o graveto pra manter a altitude que você tá, ó. Agora ele tá subindo ainda. Acho que se você tirar a sela, ele desce? Não, acho que a sela, ele mantém. Tá, mas é basicamente isso aqui mesmo, ó. Sem o graveto, você consegue descer e subir. Cara, que insano esse addon aqui, mano. Na moral, o que eu mais curti foi o tapete mágico. Basicamente, dá pra você manter a altitude aqui, velho. Cara, isso aqui é muito legal, mano. E olha, esse addon aqui adiciona muito mais coisas que eu não mostrei aqui. Então, dá uma olhada lá no site, mano. Eu não mostro tudo aqui nos vídeos porque fica muito longo. O meu objetivo é mostrar o addon pra vocês. O básico que daí vocês olham no site, né. Pra você baixar, mano. Logo, logo eu quero fazer um tutorial ensinando certinho. Porque eu tenho que aprender bem como é que funciona. Porque eu, particularmente, não gosto daqueles sites lá. Só que, infelizmente, são os únicos sites que eu acho pra baixar o addon, mano. Mas dessa vez, é um site um pouco diferente. E um pouquinho melhor, que não fica aparecendo um monte de anúncio, velho. Então, é basicamente isso, né, mano. Eu quero agradecer a quem assistiu esse vídeo até aqui. Um beijão, um abraço. Deixa o like aí. E falow! Um beijão, um abraço. Tchau.